Começa amanhã o tradicional festejo de Santo Antônio na comunidade que leva o nome do santo, conhecido por ser o protetor dos pobres e protetor dos casamentos. O coordenador comunitário William Silva de Almeida faz um convite. Nós estaremos iniciando amanhã, dia 4 de junho, os nossos festejos aqui da nossa comunidade de Santo Antônio. A comunidade extra é muito importante para a nossa cidade, para a nossa paróquia, para a nossa diocese. E a partir de amanhã, dia 4 até o dia 13, teremos as nossas festividades, a nossa novena, todo o nosso trabalho religioso aqui na nossa capela. E aí durante todos esses dias teremos várias atrações culturais, religiosas, além das novenas todos os dias. Teremos também santas missas todos os dias. Também contamos com a presença do nosso bispo Dom José no dia 10 aqui conosco. E aí vamos ter essas festividades, contando com artistas regionais, locais, todos os dias. E também estaremos, além de explorar a área externa aqui da nossa igreja, teremos também nos últimos três dias, na rua, o palco lá. Teremos aí uma dimensão maior da nossa festa, o nosso ápice aí no dia 13, contando aí com todos esses dias de festividades. Lembrando também que quem tiver sua família com crianças, poderá estar trazendo que a gente terá todo tipo de atração, comidas típicas, não somente os adultos, mas toda a família terá aí as suas atrações. Dentro da nossa expectativa anual, nós temos aí no dia 13 a nossa quadrilha aqui da comunidade. E aí estaremos com essas barraquinhas, explorando várias comidas típicas aqui, as barraquinhas todos os dias, não somente da nossa região, como da época, esse período junino, de festas juninas, teremos aí a exploração de todas essas barraquinhas, juntamente com essas festividades. Então a gente vai tentar explorar o máximo possível, tendo em vista que nós estamos passando por uma grande reforma aqui na nossa igreja e tudo isso será revertido para a reforma aqui da nossa capela, que será um bem para todos nós. Então, a gente gostaria de agradecer o apoio de todos, e aí gostaríamos de convidar toda a comunidade januarense, e claro, das cidades vizinhas que estiverem nos acompanhando, para participar conosco, prestigiar esse grandioso evento. E aí vai ser de grande valia para nós. A partir de amanhã, dia 4, a partir das 7 horas da noite, teremos as nossas novenas e até o dia 13. Então, venha participar conosco, prestigiar esse grandioso evento. Nós teremos aqui a nossa reforma que está acontecendo, nós teremos uma grande transformação aqui da nossa capela, isso é muito importante para nós, e acredito que aí agora, nos próximos anos, a gente vai ter uma grande surpresa aqui para todos nós. O levantamento do mastro está marcado para amanhã, às 18 horas e 30 minutos, e em seguida, a missa de abertura será celebrada pelo padre Genivaldo.